joga logo h é ali ó perto do meu parceirinho que eu quero proteger ele né o louco o louco o cara me reconheceu o cara me reconheceu nos no ofício de jovem 3k para o pai 3k ó granadinha ali eliminou eliminou vem monstro agora vou mais vou mais por ali não que o carinha já tá manjando da minha estratégia ó pega nas costas mesmo que nós chamamos chat tá ligado cadê ele fica 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 de camaleão aí fica de camaleão aí vem monstro 4k para o pai em o louco não tá gravando é nós nilo tamo junto tamo junto a não 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 como é que digita aqui salvei para o mano nilo cara é o rio nilo valeu nilo valeu nilo ai papo papo não dei nenhum tiro no cara eita porra eita porra corre como é que corre cara para que corre sem saber caralho velho eu puxar snipe aqui mas jogar de snipe aqui nesse modo é trair a opção abrindo pixel do cachorro louco e tem moleque aqui ó ai ai isso 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 mata no camper mata no camper lixo isso 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 ruxa aqui ó ó sempre tem nega ali ó sobe não sobe não sobe não sobe não que aqui é gigi sobe eita eita pina pina meu deus cara pinei tudo caralho velho 11 barra 17 tá bom primeiros dias aí que eu tô jogando essa biriba aqui eita porra explode matei matei o rio nilo caramba cara esse jogo aqui sério mesmo cara eu tô me divertindo muito jogando esse jogo eu tô gostando pra caramba de verdade olha o cara deitado ali o cachorro vem cachorro da cara aí tu também da cara também no chão a filho do cachorreira mano cara eu fico puto fico puto com essas paradas do cara se deitar se agachar fazer o caralho aquata foi atirando até nos caras do meu time eu tô monstro eu tô monstro tô monstro granadinha no pé dos carinha pra já ficar deficiente já fica deficiente a gente já chega aqui ó chega dando pra fire opa se não filho meu time nas costas não se pegar nas costas toma nas costas fica no chão aí tá aqui em cima tu lixo lixo tá aqui em cima lixo cadê 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 vem não vem não a eu sabia que esse cara tava ali em cima cara cachorro tá bom tá bom tamo nós aí tamo nós aí não sei onde é que eu joguei esse negócio aí mas joguei já peguei dois já peguei dois tô pressentindo três na hora que eu ia virar viado na hora que eu ia virar viado é putaria né mano não ia virar viado não cara eita porra granada errada granada errada quem foi do time que jogou essa granada errada foi ou não time foi ou não time olha o cara baixado ali ó é aquele ali a filha da fruta cara cheio de filho da fruta ali ó ó o macetinho sei nem onde é que essa granada vai bater ó granada errada o outro samurai ali no time dá pra fire nele já dá 3k 3k para o pai já ruxa aqui ó já ruxa aqui pra pegar 4k cadê tu filho opa 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 vamos dar um double um double costa aqui o double costa aqui o ai caralho véi caralho caralho 24 barra 13 tamo aí em primeiro lugar na partida hein os cara aqui matou mais porque nós é chato bora 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 vamos olhar pra todos opa 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 fião faz isso não jovem faz isso não corre não corre não corre não que não tem pra onde fugir não você pode correr mas não pode se esconder ô louco meu como é que eu pinei desse jeito nesse cara viado tá de brincadeira hein jovem tá de brincadeira olha aí que granada hein no pé do cara no pé do cara ah ah moleque também o cara jogou no meu pé como assim cara ó ó agora eu acerto ele agora eu acerto ele mete a cara o moleque sempre sobe ali eita porra eita porra corre não lixo corre não ai monstro toma quem me matar toma granada no pé do próprio time granada estratégico ali ó ó granada estratégico ali ó ó granada de tipo o que o louco olha onde o cara tava mas meu deus só chora só chora que os campeonato comendo solta aqui toma vem correndo assim não filho vem correndo assim não são tu toma 4k 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 mete a cara a filha da pura morre desgraçado morre caralho vem matei muito toma cara eu morro muito na granada cara o louco meu não acredito cara é muita emoção o cara tá me chamando de hacker cara é muita emoção é muita emoção filhão é muita emoção filhão mata mata ai caramba velho eu ainda não tô acostumado com essa jogabilidade cara eu esqueço de tirar a mira fico todo zonzo mas vamos lá vamos lá que na oita foi mal time ai não sei que tinha sido eu foda-se morreu 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 já caralho meti a cara lá em cima o cara tá puto será que é comigo em cara sou comigo eu tô feliz sou comigo eu tô feliz puxa moleque puxa pra morrer opa opa assim não filho no meu time não filho no meu time não no meu time não eita porra granada aqui cachorro 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 ó louco ai caraca o cara me deu só uma bala na cabeça filho e o sniper 40 barra 20 tá ficando bonito tá ficando bonito e mete a cara aí caralho velho esse cara é bom na sniper viu o cara é bom na sniper sniper nesse modo aqui eu não consigo jogar de sniper filho porque eu não tenho prática consigo nem subir na caixa olha aí vem monstro vem monstro vem monstro é assim não filho não é assim não olha mal paparou tudo filho que não filhão aqui não que não filho assim não assim que só um cabritoide não toma aqui ó aqui ó ai caramba é que eu vou puxar uma alpes alpes vixe como é que puxar alpes nem sei puxar alpes opa opa não sei puxar mas eu sei eu sei papai em toma opa toma filhão ai caraca acertei o cara e a granada me pegou primeiro cara que mentira eita eita meia hora pra pegar arma no chão que eu não opa corra não filho corra não filho corra não que fica feio no vídeo o louco meu eu sei que eu tinha acertado um pré-fire violenta ali boladão e o cara tá tá foda velho o cara tá mirado ali 30 segundos dá mais pra puxar alpes não opa tem um alpe aqui como é que pega esse negócio peguei peguei como é que pega não pega como é que mira não mira como é que mira não mira ai mirei cegou eita porra muita granada o louco meu eita não acertei no peito do cara que mentira que mentira cara o off face é um jogo muito foda vixe vale muito a pena jogar o off face se fosse vocês já baixava aí bolado pra jogar com eita o bonde segura o bonde filho não esquece de deixar aquele teu like aí o vídeo já vai acabar espero que vocês tenham gostado do vídeo é nóis 45 barra 26 acho que foi bom pra caramba a galera aí já me conheceu na sala aí isso é muito gratificante muito bom o nilo aí salve pra ele teve outro também que mandou salve que o que falou o mkn e o norman é nóis tamo junto salve pra vocês aí molecada foi